Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Biolo Dublas com Patrick Gomes e você está no famosíssimo quadro Biomilhão, que vem fazendo muito sucesso aqui na internet e hoje eu estou nada mais nada menos com Biologia na Cabeça com Francisco Anselme, meu amigo! Seja bem-vindo, meu amigão! Como é que você está, cara? Dale, Patrick! Estou muito bem! Um prazer enorme estar com você aqui participando! Muito bem! Eu estou aqui no Ceará, Juazeiro do Norte do Ceará e você está exatamente aonde agora? Porto Alegre! Aqui no Rio Grande do Sul, rapaz! Rio Grande do Sul, Porto Alegre! Gente, está muito longe! Rapaz, aqui está muito quente, cara! Olha, eu tenho certeza que o inferno é debaixo da minha casa! Aqui é um bafo! Aqui é um bafo bonito! Hã? Aí está quente! Está quente também aí? Está quente, está abafado! Muito abafado, né? É, essa época chove, aquece som, chove, aquece som... Beleza! Gente, esse quadro aqui no canal é justamente para proporcionar essa integração de canais de educação aqui no YouTube! E hoje vamos saber se Francisco Anselme aí é bom em Biologia, colocando ele aqui na encruzilhada para saber se ele vai saber responder as perguntas de Biologia, porque ele é ligado à Biologia! Diferente lá do Ed, que era do canal de Anatomia, que ficou um pouco meio aí embananado com algumas perguntas, eu estou agora é com o professor de Biologia! Então, bora começar? Bora começar, amigo! Lembrando que se você acertar as 10 questões, você vai ganhar uma camisa do meu canal e vai ganhar uma caneca do meu canal! O que loucura! Vou mandar para você aí! Vai viajar, hein? Vai viajar, né? Então, vamos lá! Bastante! Pergunta valendo um ponto na prova! Começando aí com Botânica, viu? Oi, Jesus! Olha só, você só pode responder depois que eu te disser as opções, combinado? Combinado! Você não pode responder sem primeiro dar as opções! A pergunta é, que grupo de vegetais produzem fruto? Que grupo de vegetais produzem fruto? Opção número 1, angiospermas! Opção número 2, girinospermas! Conhece essa? Girinospermas! Tá boa, hein? Opção número 3, quem produz fruto é Samuel Cunha Permas! Conhece essa? E a opção 4, quem produz fruto é Kenidosperma! Então, você tem aí a opção 4, Kenidosperma! Opção 3, Samuel Cunha Osperma! Opção 2, girinosperma! E a opção número 1, angiosperma! Valendo um ponto na prova, meu amigão! Qual é a opção correta? Opção é 1, girinosperma! Giminosperma ou angiosperma? A opção número 1 é angiospermas! 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 A opção está? Angiospermas! Correta! Parabéns, meu irmão! Uhul! Você, ó, vou pegar agora você do cabrecho! Ai, Jesus! O fruto, ele vem de qual estrutura dos vegetais? Saberia me dizer? Ah, ele vem lá do ovário! Muito bem! Fruto do ovário! Da flore! E a semente vem do óvulo! O óvulo! Valendo aí na média para o canal Biologia na Cabeça com Francisco Alcemi! Bora pra nós! Anselmi, amigo! Anselmi! Anselmi! Esse sobrenome italiano é difícil, cara! É muito difícil, velho! Próxima pergunta valendo aí mais um ponto na prova, vamos ver se esse cara vai conseguir acertar, velho! Porque hoje eu só coloquei pergunta cabulosa, velho! Cabulosa! A pergunta 2 é a seguinte! Que fase... Que fase da respiração celular ocorre na matriz mitocondrial? Que fase da respiração celular ocorre na matriz mitocondrial? Opção número 3, porque aqui é tudo misturado, ciclo de crebes, opção número 1, bicicleta de crebes, opção número 3, 2, quadrado de crebes e opção número 4, fusca de crebes. Qual é a opção correta? Opção número 1, bicicleta de crebes, 2, quadrado de crebes, 3, ciclo de crebes e 4, fusca de crebes. Essa aqui é difícil, viu? Muito difícil! Qual a opção correta? A resposta é... A resposta é ciclo de crebes. Opção correta, ciclo de crebes. Crebes. Muito bem! Mais um ponto aí, mais um ponto para o professorzão Francisco! Dois pontos na média, viu? Dois pontos na média. Se você está até aqui nesse vídeo, deixe logo aí o seu like para poder incentivar a gente a postar cada vez mais conteúdo aqui, colocando na parede os professores de biologia e de qualquer outra área aqui do YouTube. Dois pontos para o biólogozão aí, Francisco Anselme. Próxima pergunta! Vamos embora! Quem é considerado o pai da genética? Nossa, genética! Essa daqui é boa! Essa é boa! Essa é boa! Opção número 2, Robert Huck. Opção número 3, Charles Darwin. Opção número 4, Gregor Mendel, pai da genética. O pai da genética é ele, o monge Johann Gregor Mendel. Cara, é o mito da biologia, sabe até o nome completo de Gregor Mendel, porque para mim é só Gregor Mendel. É, eu estou biologia há 24 anos, aula de biologia. Está gabaritando tudo, meu amigo, esse cara é hoje. Mas galera, se preocupe não que eu vou pegar ele, eu vou pegar ele, eu vou pegar ele. Ei, meu amigo Patrick, mês passado completei 29 anos de formado em biologia. 29 anos formados em biologia? É, estou velho, cara. E eu apenas há 10 anos, estou aqui já morrendo. Não, 29. Não, é 39, eu acho. 39? Meu Deus do céu. 51 menos 22, quanto é que dá isso? Não, sem matemática, pelo amor de Deus, sem matemática, porque ninguém tem matemática. O pai da genética, Gregor Mendel, opção correta. Gregor Mendel. Próxima pergunta. Próxima pergunta, Francisco. Manda ver, tio. Carência de vitamina A pode levar... Vamos lá. Carência de vitamina A pode levar o quê? Opção número 1, caganeira. Opção número 2, cegueira noturna. Opção número 3, dor de dente. Opção número 4, gastrite. Carência de vitamina A pode promover o quê, meu amigão? Porque cegueira noturna e o xeroderma, a pele mais espessa. Esse cagano está me surpreendendo, galera. Não está errando uma? Não, Francisco. Opção correta, cegueira noturna, carência de vitamina A. Vitamina A, que é uma vitamina lipossolúvel, não é isso? Ele é solúvel no meio lipídico, gorduroso. Solúvel no meio lipídico, não é isso? E é claro, para poder uma pessoa ter carência de vitamina A, cara, realmente ser subdesnutrida, realmente. Ah, com certeza, é. É muito difícil a gente não ter essa vitamina, porque ela é muito presente aí na nossa alimentação. É, no leite e muitas coisas. Por exemplo, leite. Acerca do tudo de biologia. Próxima pergunta, que essa aqui eu tenho certeza que ele vai errar. Essa daqui eu tenho certeza que você vai errar. Vamos lá. Eu pego a camisa e a caneca. Camisa e a caneca, não pode errar nenhuma, viu? Nome do gameta masculino humano, beleza? Ou nome do gameta humano masculino. Opção número 1, óvulo. Opção número 2, anterozoide. Opção número 3, ósfera. E opção número 4, espermatozoide. Mas antes de você responder, tome muito cuidado, porque hoje em dia a gente não sabe mais quem é homem e nem mais quem é mulher. Verdade? É, tá. A diversidade sexual da nossa espécie, né? Tá muito louca, né? E aí, óvulo, anterozoide, osfera ou espermatozoide? A resposta é espermatozoide. Rapaz, você tem certeza? É, o gameta masculino do homem, dos mamíferos, espermatozoide. Mas você está se comprometendo que homens só podem ter espermatozoide? Ó, por enquanto a nossa espécie nesse planeta é espermatozoide. Independentemente se a pessoa tem uma outra opção sexual, não é verdade? Ah, com certeza. A opção correta, espermatozoide. Agora você saberia me dizer o que é um anterozoide? O anterozoide, se não me engano, ele está presente na samambaia, nessas plantas, criptógamas. O anterozoide é o gameta da planta masculino e osfera, o gameta feminino. Exato, e ainda tem dois flagelos, dois rabinhos. O nosso é um rabinho bem longo. Quando eu fizer 50 anos de biologia, eu vou estar igual a Anselme. Se prepara. Ah, obrigado. Se prepara. Eu sou você no futuro. Eu sou você amanhã. E é, né? Essa daqui é difícil, viu? Essa daqui é difícil porque, afinal, aqui eu estou na frente de um biólogo. Então, já que é biólogo, vamos aumentar o nível. Biologia na cabeça, ó. Na cabeça. Que estrutura nas bactérias é feita de peptidoglicano? Sabia que eu ia colocar você numa questãozinha sem saída. Que estrutura nas bactérias é feita de peptidoglicano? Opção número 1. Membrana plasmática. Opção número 2. Parede celular. Opção número 3. Ribossomos. E opção número 4. Plasmídeos. Uma questão que eu sabia! Para poder garantir que ele não vai ganhar a caneca. Tem que colocar o alivício. Tem que colocar o alivício. Tá. A estrutura é peptidoglicano. Glicano. Peptidio. Vamos dizer. Proteína. E o que tem de proteína das alternativas? Falou a membrana. Plasmática. Opção número 2. Parede celular. Opção número 3. Ribossomos. E opção número 4. Plasmídeo. Que estrutura é feita de peptidoglicano? Detalhe. Você tem direito a receber uma dica. Se você usar agora essa dica. Para próximas ou qualquer outra questão. Você não vai poder mais utilizar nenhuma dica. Ai, Jesus amado. Consulta ao Patrick. Se quiser dica, recebe só uma. Mas, a próxima pergunta também é muito difícil. Então, fica aí ao seu critério. Peptidoglicano. Peça uma dica, então. Peptidoglicano é formado. É uma estrutura formada. Como o próprio nome diz. Peptidio, né? Ligações peptínicas. Ou seja, possui aminoácidos. Glicano vem de carboidratos. Então, é uma estrutura formada aí por carboidrato e aminoácidos. Essa estrutura, ao qual o peptidoglicano vai estar formando, ela é responsável por caracterizar as bactérias como grã positiva e como grã negativa. Ah, então. É membrana plasmática. Tem certeza? Absoluta. Vamos ver. Vamos ver? Vamos ver? É. Não é membrana plasmática. É a parede celular. A parede celular de bactérias é formada por peptidoglicanos, que dependendo do tipo de bactéria, pode ou não ser mais complexa. Mas você mandou muito bem. Errou apenas uma. Mas, quem sabe, não vou lhe dar uma outra chance na próxima pergunta. Pois é. Próxima pergunta. Maguei, hein? Dos animais abaixo, qual é um mamífero? Dos animais abaixo, qual é um mamífero? Opção número um. Tubarão. Opção número dois. Peixe boi. Opção número três. Cavalo marinho. Opção número quatro. Opção número quatro. Pacu. Você já comeu um pacu, Anselme? Tá. Aqui no sul não tem, não tive oportunidade de comer pacu. Então, é um nome meu estranho, né? Pacu, né? É, sugestivo. Tubarão, peixe boi, cavalo marinho ou pacu? Qual é a opção que corresponde a um mamífero? Peixe boi. Peixe boi é um mamífero. Tubarão, cavalo marinho e pacu são tipos de peixes. Peixe. Peixe. Mas você aceitou essa difícil e errou aquela mais fácil. Ah! Tá boa, hein? É pra poder o pessoal saber que quem ensina biologia geral, né? É complicado, né? Tem que saber tudo, né? De botânica, de evolução, de genética. É, eu falo pros meus alunos. Detalhezinho, detalhezinho é puxado. Olha só, se você acertar... Aí eu tenho meu roteiro. Se você acertar essa pergunta, eu vou fazer com você uma promoção. Se você acertar essa pergunta aqui de agora, você vai ganhar uma pontuação a mais, anulando aquela questão que você errou. Mas se você errar essa questão, você perde mais dois pontos. Aí, meu Deus. O desafio aceita? Vamos lá. Vamos lá. Como um neurônio se comunica com o outro? Como um neurônio se comunica com o outro? Opção número um, pelo Facebook. Opção número dois, pelo WhatsApp. Opção número três, pelo Instagram. Ou opção número quatro, pelas sinapses. A alternativa quatro, pelas sinapses. Tu tem certeza que não é pelo Facebook, rapaz? Olha, eu procurei elas no Facebook e não achei. E pelo WhatsApp? Pá, muito menos, tchê. E pelo Instagram? Principalmente, né? Nem a pau, Juvenal. Opção quatro, opção correta. Sinapses são as comunicações que acontecem entre os neurônios. Lembrando que a sinapse química acontece via neurotransmissores. E a sinapse física acontece com o contato direto entre os neurônios. Não é isso? Eu sei também. Não, vamos dar uma aula aqui agora de biologia. Mas acertou a opção quatro. E você acabou de ganhar aquele ponto que você tinha perdido. Então, até agora, você está com a caneca. Beleza? Agora eu gostei. Vamos aqui para a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Olha só. Essa pergunta aqui é uma pergunta que eu perguntei no outro. No outro biomilhão e o Ed quase que errava. Vamos ver se você acerta, tá bom? Ah, esse foi o que eu estou pensando. Qual o principal vetor da dengue? Ou melhor, o principal vetor da dengue é Mosquito Aedes do Agito. Mosquito Aedes aegypti Mosquito Anophilis Ou Mosquito Culex Mosquito o vetor da dengue Aedes do Agito Aedes aegypti Mosquito Anophilis Ou Mosquito Culex É o mosquito Aedes aegypti Aedes aegypti, opção correta. A questão daqui também se errasse, meu patrão. Pelo amor de Deus, não é verdade? Não. Não, a Aedes é aegypti. Até minha mãe sabe que... É. E ele é escrito dessa maneira porque é um nome científico que segundo a nomenclatura gênero e espécie escritos em latim latínico aliás, em latim e itálico. Última pergunta valendo um 10 aqui agora no Biomilhão garantindo que você vai ganhar a caneca e garantindo que você vai ganhar a camisa. Vamos lá? Opa! Não deu nada. E se errar, perde tudo. Combinado? Ah, não! Vamos lá! Qual é considerado um dos melhores canais de biologia do Brasil? Opção número 1 Biologia na próstata Opção número 2 Biologia na cabeça Opção número 3 Biologia no epidídimo Ou opção número 4 Biologia na glande Quem é de biologia entendeu todas as referências dessas opções? Biologia na próstata Biologia na cabeça Biologia no epidídimo ou Biologia na glande Rapaz, essa questão tá difícil, viu? Pode ser a 2 ou pode ser a 2 Tá difícil, vice 2 e 4 Tá muito boa Amigão, tá bom pra você dizer aí qual é o canal e se você acertar você tem o direito de divulgar o seu trabalho aqui pra galera Então vamos lá Qual é a opção correta? A opção é a que responde Biologia na cabeça E por que que Biologia na cabeça é um dos melhores canais de biologia aqui do YouTube e por que que as pessoas tem que se inscrever nesse canal? Bom, vamos lá Biologia na cabeça vem trazer o conhecimento da biologia ali, papum rápido direto resolvendo questões de Enem da federal aqui de Porto Alegre a URGS e outros federais do Brasil afora respondendo questões de genética realizando cruzamentos genéticos ensinando tirando dúvidas matadoras diretas com macete tem os macetes biomacete de biologia enfim tem várias formas vários vídeos vários formatos para trazer a biologia na cabeça das pessoas parabéns professor Anselme você pra mim é uma referência a tantos anos a tantos anos na educação obrigado muitos professores Anselme que estão há tanto tempo ensinando acabam tendo resistência de trabalhar com essas TICs tecnologias da informação e da comunicação eu vejo pelos meus colegas os mais jovens tem PIC tem essa energia agora os velhos que nem eu você não é velho velho é a serra velho é velho é a serra é o sol o que define a idade de uma pessoa Anselme é o seu estado de espírito é a sua cabeça e você está de parabéns você é um batalhador um guerreiro muito obrigado pessoal conheçam o canal do Anselme tem muita coisa boa de biologia lá e esse quadro aqui no canal é uma justificativa para poder os canais de educação se manterem cada vez mais interagidos e interligados na busca de uma educação melhor para esse país que tantas pessoas que tantas pessoas reclamam não é Anselme mas não fazem nada e nós é ter que partir das pessoas e nós estamos aqui para mudar esse Brasil para mudar a educação desse país que tanto precisa e professores como Anselme são modelo de professor que esse Brasil precisa meu amigão muito obrigado vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o canal do Anselme conheçam e se inscrevam porque vale muito a pena vamos lá alguma consideração final eu tenho agradecer essa oportunidade ímpar estar com você aqui no seu canal e ao mesmo tempo agradeço em poder divulgar o meu trabalho no youtube com biologia na cabeça que há tanto tempo eu estou na peleia braba que nem todos vocês todos nós professores no youtube gratidão e quem sabe esse é um dos vários vídeos que nós dois iremos gravar juntos ainda quero gravar ao vivo e a cores contigo junto comigo pessoalmente vou viajar para aí ou você viaja para cá beleza pois é pessoal ficamos por aqui se você gostou deixe seu like comente compartilhe e até o nosso próximo vídeo valeu despisão